Tem 10 processos, 48.500, 7.65, 2012, 87. Aplicação do retrovisor definido por meio da resolução normativa 4.7.1 de 2011, no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Anitápolis. Diretor relator, doutor André Pintoani. Sobre o relato dos fatos, senhores diretores, esse é o último processo de um bloco de 5 que trago hoje aqui a deliberação. Então, trata-se mais uma vez da prorrogação de tarifas de uma cooperativa, no caso, em apreço, a Cooperativa de Electrificação Rural de Anitápolis, a Ceral Anitápolis. A proposta é prorrogar os anexos 1, 2 e 5 da resolução 1.217. A proposta tem uma nota técnica favorável da SRE de número 2.324, 2012. E sobre a fundamentação, a audiência pública 19-2011 ainda não foi conclusa, que é a que traz os critérios da revisão tarifária das cooperativas. E o artigo 3º da resolução normativa 4.7.1 é o permissivo regulamentar para se promover a prorrogação. Passo a leitura do dispositivo de voto. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.765.2012, dígito 87, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de prorrogar a vigência das tarifas constantes do anexo 1, 2 e 5 da resolução 1.217.2011, até o processamento definitivo da revisão tarifária periódica da Cooperativa de Electrificação Rural de Anitápolis, a Seral Anitápolis, fixar os valores das tarifas dos serviços cobráveis pelo próximo período de um ano, até 27 de setembro de 2013, estabelecer os valores da cota anual da CCC e aprovar os montantes de custeio da DMR, montantes esses a serem cobertos com recursos da CDE. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito o início de prorrogar a vigência das tarifas constantes da resolução homologatória nº 1.217.207.2011, até o processamento definitivo da revisão tarifária periódica da Cooperativa de Electrificação Rural de Anitápolis, Seral Anitápolis, com os detalhes colocados no voto do relator.